Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos com vida e saúde num momento tão difícil que vivemos. Agradecer ao Maurício, superintendente, que responde pela nossa região, em nome dele todos, da Sabesp, o Éder, Adriano, e a Sabesp como um todo. Agradecer ao vice-prefeito, ao chefe de gabinete, Diego, e aos representantes da prefeitura. Também agradecer aos nobres vereadores que aqui puderam estar. O prefeito pediu desculpas, tem uma agenda já anteriormente marcada em São Paulo, não conseguiu estar presente. E a Vicentina também, a vereadora Vicentina, que não pôde estar presente, pediu para deixar um abraço e pedir desculpas por não poder participar com a gente. A intenção dessa reunião, nada mais é que para a gente discutir as necessidades do município em se tratando de saneamento. É uma reunião, não é uma audiência pública, tanto é que nem se permite uma audiência pública aberta, está muito restrito, mas existe sim uma grande necessidade de nós, vereadores. Temos vereadores aqui de primeiro mandato, que estão conhecendo o sistema, que estão vindo para casa. E é muito importante, porque tem aí a discussão do plano de saneamento, das adequações que serão feitas. Eu acho muito importante todos estarem cientes. O projeto estava na casa, foi retirado para ser reformulado e certamente ele voltará para cá o mais breve possível, porque é uma necessidade. Não temos aqui formalidades, cada um fique à vontade. Eu acho que é importante o Maurício falar, né? E depois fica aberto aí a quem quiser perguntar, falar. A gente põe aí quatro, cinco minutos para cada um, para a gente poder dar andamento. Vamos tentar fazer em uma hora e meia, duas horas no máximo. Tá bom? Obrigado. Maurício, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Tirso e demais vereadores. Obrigado pela oportunidade aqui de a gente estar apresentando o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, no ano passado, com o advento do novo marco regulatório, que foi aprovado em julho do ano passado, então houve a necessidade de se fazer a revisão dos contratos da Sabesp e de outras concessionárias, ou mesmo de outras empresas que atuam na área de saneamento, para adequar, então, os contratos com a nova lei que foi aprovada. Hoje, na Sabesp, com piedade, há um contrato que a gente chama contrato de programa. Um contrato de programa onde há definido a área de atendimento de bairros a serem atendidos ao longo dos 30 anos do contrato, com sistema de água e esgoto, ou somente sistema de água, onde tem regiões com características rurais que não foi previsto o sistema coletivo de esgoto, em função da viabilidade econômica financeira. Bom, a partir de então, no segundo semestre do ano passado, a gente procurou, então, a prefeitura, para iniciar as tratativas, para que a gente pudesse adequar, então, o nosso contrato. Em diversas reuniões, junto com alguns vereadores, inclusive da gestão anterior e a prefeitura, foram discutidas novas inserções de bairros que não são atendidos hoje pela Sabesp, para que fossem incluídos, então, nesse contrato, através dessa revisão do contrato que é previsto. A cada quatro anos é prevista uma revisão. E aí foi discutido e foi enviado, então, uma proposta de revisão do novo plano municipal de saneamento, que o plano é da prefeitura, do município, não é da Sabesp, mas a Sabesp tem que adequar o contrato com o novo plano municipal de saneamento. E eu acredito que foi encaminhado até no final do ano para a Câmara Municipal, mas naquela ocasião, acho que foi pedido para retirar, em função da eleição do prefeito Geraldinho, foi pedido para retirar da votação. Bom, a proposta do plano, não sei se os senhores tiveram conhecimento, mas foi discutido com a prefeitura, mas é importante que todos avaliem se ele está adequado, porque o plano é do município. O plano é do município e a Sabesp, o trabalho nosso, é adequar o contrato para atender aquilo que o município entende que é a necessidade para a água e esgoto no sistema coletivo. Só para esclarecer, porque assim gera muitas dúvidas, essa questão do novo marco do saneamento, ele não define mais a área de atendimento, e sim população atendida no município, independente se é área urbana ou rural. Então está estabelecido, nesse novo marco regulatório, que tem que atender 99% da população com água e no mínimo 90% da população com sistema de esgoto. Logicamente, quase todos os municípios têm sistemas de loteamentos com sistemas particulares, independentes, que não são operados pela Sabesp, foram concebidos dessa forma, em função de viabilidade de implantação. Porque qualquer empreendimento, quando vai se instalar no município, a obrigação do empreendedor é se fazer toda a infraestrutura daquele loteamento. Então, às vezes, quando está muito distante do sistema público, a Sabesp não tem como forçar o empreendedor, não vai inviabilizar aquele empreendimento, porque todo esse custo de interligação no sistema público é do empreendedor. Então, há a possibilidade de que seja aprovado com sistema próprio. E isso é muito comum. Então, esse sistema próprio, eles são operados pelo próprio condomínio, ou associação dos moradores, que é instituída naquela localidade. Isso também conta como atendido. Não é porque a Sabesp não opera aquele sistema, que ele não é atendido com o sistema de água e esgoto. Outra questão também importante, para a gente ter o mesmo entendimento, é que comunidades muito afastadas da sede do município, com características rurais, com baixo adensamento, é muito difícil viabilizar um sistema coletivo de esgoto. Então, geralmente, é proposto um sistema individual, com força cética individual, conforme normas, padrão da BNT, conforme a legislação permite essa aprovação. Isso também a gente considerou, junto com a Prefeitura, na proposta dessa revisão do contrato da Sabesp. Bom, acho que são essas duas características, as principais que a gente tem que levar em consideração, mas é importante que não só a Prefeitura, como todos os vereadores que representam a população, tenham plena ciência do que está sendo proposto, façam essa avaliação e verifiquem se realmente está sendo atendido aquilo que é necessário. E, caso não esteja, a gente faz a revisão, primeiro, a Prefeitura no plano municipal, inserindo alguma região que possa ter ficado de fora. E, após a aprovação do plano municipal, que tem que ser aprovado por lei, a Sabesp fará adequação do contrato para atendimento dessas localidades. Em resumo, é isso. Quer falar, fazer alguma colocação, Reinaldo? Alguém da Prefeitura quer fazer algum comentário? Temos a tribuna aqui, pode usar, fiquem à vontade. Ou vai respondendo de acordo às perguntas dos vereadores? Quem quer começar deve ser o Vandinho, só pelo olhar, conheço já meus parceiros. Vai lá, Vandinho. Bom dia, pessoal da Sabesp, os nomes dos vereadores, o pessoal da Prefeitura que está aqui. Minha primeira dúvida é o seguinte, foi falado aqui sobre o marco regulatório do ensinamento básico, foi aprovado em julho do ano passado. No projeto da Lei Federal, que é o marco legal, fala em 90% de ensinamento básico e 99% de água encanada até 2033. O projeto que veio para essa casa fala em piedade até 2044. Por que há essa divergência de datas? Então, na verdade, o projeto fala do plano, do contrato da Sabesp, que vai além de 2033. Mas os índices para chegar nesses índices de atendimento são anteriores a 2033. As expansões dos sistemas, tanto de água como esgoto, elas estão previstas para acontecerem e alcançarem esses índices previstos na lei antes de 2033, que foi o prazo máximo estabelecido em lei. Outra questão também que eu esqueci de relatar são as áreas irregulares. Parcelamentos irregulares, a gente não pode implantar sistemas de água e esgoto até que sejam regularizados ou estejam em fase de regularização pela prefeitura. Então, isso também, acho que tem que ter uma previsão da prefeitura, conforme um cronograma das áreas que se pretende regularizar no município, informando a Sabesp, que a gente fará a previsão desses atendimentos conforme o cronograma de regularização dessas áreas pela prefeitura. Eu acho que eu gostaria que o pessoal da prefeitura também me respondesse isso. O marco legal prevê a possibilidade da expansão ocorrer por empresa privada. Há previsão, há ideia, há o projeto da contratação de empresa e como a Sabesp vai lidar com isso? No plano de atualização do plano da Sabesp, já há essa previsão da contratação ou o plano de vocês é só pela Sabesp? E caso venha a haver a participação de empresa privada, adiantará esse plano ou vai manter os prazos? É assim, onde a Sabesp atua, através de contratos, não há essa previsão de empresa privada, porque a Sabesp é responsável por fazer esses investimentos no município conforme o contrato que foi estabelecido com o município. O que a lei fala é que não é mais permitido a renovação desses contratos. Então, quando findar o nosso contrato com a prefeitura, não vai ser possível mais a renovação, como era feito antes. a prefeitura vai ter que licitar o serviço. E a Sabesp, ela tem agora participado de algumas licitações, até por sobrevivência, senão vai chegar daqui a 30 anos, a Sabesp não tem mais nenhum contrato, não vai ser renovado nenhum. E aí, se não tiver novos contratos por licitação, acaba a empresa, não tem como subsistir. Mas o que o novo marco traz é justamente essa questão, como vai a velicitação, então abre muito campo para as empresas privadas. E outra coisa também que estabeleceu é que o fato é que os municípios menores, no interior dos estados, geralmente eles são deficitários. A arrecadação do município, ela não cobre todos os investimentos e a manutenção do sistema. Esse é o caso de Piedade, Salta de Pirapora, municípios desse porte para baixo, essa tarifa hoje, da Sabesp, ela não cobre. Mas como que a Sabesp, então, atua, se ela tem prejuízo? É que trabalha com subsídio cruzado. Toda arrecadação da Sabesp, que na região metropolitana de São Paulo, ela é superavitária, ela acaba cobrindo uma parte dos investimentos necessários nos municípios do interior do estado. Então, assim, é uma forma que funciona bem. E foi dessa forma que eles aprovaram o novo marco regulatório, para que sejam feitas licitações, mas os municípios sejam agrupados por blocos, de modo que tenha municípios de grande porte, junto com municípios menores, que é onde o município maior, você consegue uma arrecadação superior ao gasto que você tem, e consiga subsidiar os menores. Então, a mesma forma que a Sabesp atua hoje, é como uma empresa privada, quando for licitar, vai ter que atuar, porque vai ter que ser agrupado em blocos, mas isso vai ser definido pelo governo federal, através da ANA, Agência Nacional de Águas, que não foi ainda regulamentado a lei, mas a gente está aguardando que seja feita essa regulamentação. E aí, pela agência reguladora, que vai, que fiscaliza esses contratos de saneamento no estado. Precisa algum esclarecimento para o pai da Prefeitura? Esse é o vereador José Anésio. Bom, bom dia, novo presidente dessa casa, no qual eu cumprimento o nosso vice-prefeito Reinaldo, representante da Sabesp, Diego, aos nossos nobres vereadores aqui, e aos funcionários da Prefeitura, meu bom dia a todos. Olha, senhor Maurício, eu, até o vereador Alex comentou comigo na última sessão, onde eu discutei um projeto da vereadora Maria Vicentina, chegou numa hora muito oportuna, mesmo um requerimento. E eu, assim, nasci nas margens do rio Pirapora, e se encontra até hoje ali naquela região. E veio constatando-se que nós, cada ano que passa, os nossos recursos hídricos estão diminuídos. e isso é uma grande preocupação de mim, como munícipe e também como representante do meu município. Dois mil, no ano 2004, a represa de Itupararanga, ela chegou no limite zero. Vocês têm o dado, eu tenho certeza que vocês têm. em 2014, onde o nosso querido vice-prefeito era, era vice também, nós, eu era funcionário da administração, nós sofremos com a falta de água, vocês acompanharam, estiveram junto com a gente. E agora, recentemente, senhor Maurício, nós também, quase, que vocês fizeram um grande trabalho da reposição do rio Sarapui, da bacia do Sarapui, mas o nosso rio Pirapora não tem mais condições. Eu venho acompanhando, Deus, quando era funcionário, até antes, nossos afluentes, não existe mais. Nascente, dentro de propriedade que não tem um pé de eucalipto, não tem nada. Propriedade com 10, 15 alqueiras de mata e essa nascente secou. Então, ela está seca. Então, é uma da, eu sei que todo, vocês trabalham em cima de projetos, eu sei o grande esforço dessa vez, só que tem uma coisa, todo projeto, ele é um pouco complexo, a gente entende, tudo é a demanda. Mas, eu venho aqui, esclarecer e também alertar, trabalhar mais, porque não está chovendo. Se você tem dados lá, de X, que vocês têm, mas não está conseguindo recuperar os nossos afluentes, e também, esse pessoal que sempre trabalhou com o Poço Caipi, eles falam, olha, as águas não estão mais. Então, é bastante preocupante. Sabemos que a população aumentou, a população aumentou, o uso dos nossos recursos é muito mais. Então, eu deixo aqui um alerta, um alerta para ficar assim, diante dos projetos que vocês têm, que vocês venham trabalhando, nós como cidadão e vocês como representantes da Sabesp, está tendo um olhar para o futuro, que é preocupante. Eu estou preocupado, porque eu venho constatando, e morador da represa de Itupararanga, ele vem levantando dados, 2000, 2014, e também, agora eu estava, sempre estou ali, com o pessoal ali, ela já está o marco. Então, é bastante preocupante para nós que precisamos de água, sem água não existe vida. Então, eu fiz um grande esforço de vir nessa reunião, agradeço ao nobre presidente, para realmente estar, eu sei da importância dessa reunião, estar alertando a todos vocês da situação que nós nos encontramos no momento. Estou muito preocupado. Então, era esse comunicado, que eu queria deixar aqui, em plena reunião, para que, um olhar para o futuro, mas, porque, não que estou sendo pessimista, estou sendo realista, e mostrando dados para o senhor aí, que está acontecendo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Vamos lá. Dentro do que ele falou, a gente sabe que todo ano, na época de estiagem, a gente tem falta d'água. Vem sendo feito algum trabalho de prevenção para prevenir que isso não ocorra esse ano ou nos próximos anos? Então, é perfeita a colocação aí do vereador José Anésio, em várias ocasiões, lá em reuniões, lá na Sabes Botucatu, ele demonstrou essa preocupação, que é bastante pertinente. Assim, a Sabesp, ela é operadora dos serviços, com um contrato que vai até 2044. Essa questão, eu vejo assim, como a gente atua em vários municípios, a gente acaba comparando entre uns municípios e outros, mas eu vejo que essa questão, tem que ter um envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente Estadual, Municipal, Condema e a Prefeitura, de forma que estabeleça, crie um plano de, um plano diretor para a bacia, um plano de manejo dessa bacia que serve para o abastecimento público, para que tenham regras que possam ser seguidas e preservar aquilo que é o manancial que abastece o município. A Sabesp pode ajudar? Pode. A Sabesp não pode resolver o problema, mas, como parceira, a Sabesp pode estar junto nessa equipe para ajudar a desenvolver esse plano de manejo do manancial. O que a Sabesp faz? Como a gente teve problema nas estiagens, como foi colocado? A Sabesp, a gente tem uma outorga, que é a outorga, ela é deliberada pelo DAE, com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que é quem fornece a licença, que é a outorga para você poder fazer a captação. e a outorga que foi definida para a Sabesp, para abastecimento público do município, conforme a necessidade que é a demanda do município, e também ela é definida com relação à vazão que aquele manancial tem disponibilidade, lógico que o DAE não vai dar uma outorga maior do que o Rio pode suportar. A outorga que a Sabesp tem, ela atende plenamente. Se a água que a gente tem a licença para captar no Rio Pirapora estivesse passando fisicamente no Rio, não teria problema nenhum de abastecimento. Ocorre que muitos outros produtores rurais, irrigantes, estão extraindo, estão retirando água do Rio sem ter a licença, sem ter a outorga. e aí que começam os conflitos. A água não chega até na captação. Bom, como já é uma questão já antiga, é difícil resolução, e a gente não pode ficar aguardando que alguém vai resolver esse problema para nós. Foi que a gente buscou ano passado, em parceria com a Prefeitura, fazer a captação no outro manancial. E rapidamente a gente conseguiu viabilizar recursos, materiais, para implantar a captação lá no Rio Sarapuí. Foi assim, questão de uma semana, a gente definiu um traçado da doutora, um projeto básico, conseguimos viabilizar toda a parte de tubulação, que ficou em torno de 2 milhões de reais, em questão de 15 dias, estava mobilizando as obras, para a gente poder dar esse respaldo e garantir o abastecimento da cidade. Mas, assim, lá no Rio Sarapuí hoje tem água, mas se não tiver um plano do município de preservação, daqui a pouco pode chegar, a cidade vai chegar até lá, a expansão, e vai ser outro rio que vai secar, porque se não preservar as matos ciliares, as regiões de mananciais, as cabeceiras, o rio não vai produzindo a mesma vazão, ele vai diminuindo. Então, isso realmente preocupa, mas a Sabesp não tem como resolver isso sozinha, ela pode ser uma parceira, a gente está à disposição para ajudar, mas precisa do envolvimento de vários atores, a começar pela Secretaria de Meio Ambiente. Permite uma contribuição? Eu pedi licença e tirar a máscara aqui, é horrível o áudio e ninguém consegue ouvir. É uma discussão já de longas datas, nesse sentido da preservação do rio Pirapora. E não deixa de ser uma concorrência hoje das pessoas, vocês têm a outorga para explorar a água, tratar e abastecer a nossa cidade, em contrapartida, nós temos lá os agricultores, as pessoas que dependem daquilo e que são eles que também vêm para a cidade, são os consumidores que mantêm tudo. Então, a discussão é muito mais aprofundada e tem que ser mesmo uma parceria. Por que que acontece isso? Eu nasci na agricultura, morei, minha infância na roça, então, a gente sabe. Chovia, eu sempre falo isso e dou como exemplo. Chovia, meu avô pegava os netos, cada um com uma lata, uma pazinha, vamos lá na nascente e tirar a areia. E assim a gente mantinha. A lei ambiental, ela pesou tanto que há muitos anos, hoje ela tenta flexibilizar, mas está correndo atrás do tempo aí para voltar ao normal. Ela ficou por muitos anos que não se permitia a limpeza dos açudes, desassoreamento, retirada do mato, da vegetação ali. Então, o que aconteceu? Esses grandes lagos, eles foram açoreando, ou seja, no nosso município acabou armazenamento de água. Nós não temos mais armazenamento de água. Raramente se vê construção de novas barragens, de novos açudes e assim por diante. Tivemos também a infelicidade aqui no nosso município que uma barragem grande foi construída, veio a romper, causou bastante dano, enfim. Então, é algo assim, muito complexo, mas eu acho que meio ambiente, agricultura, em se tratando, município, que é o que nós podemos fazer, nós temos que nos organizar no sentido de catalogar tudo isso e, de certa forma, flexibilizar para o desassoreamento. se nós tiver, se os nossos produtores tiver o armazenamento de água ali na propriedade dele, nunca que ele vai instalar uma bomba no rio Pirapora. Financeiramente, isso não é bom, né, aumenta o custo, a dificuldade é muito grande, captar água de rio é muito mais dificultoso do que de um açude. Então, esse é o sentido que eu entendo que o nosso município tem que avançar, tem que ter uma facilitação nessas licenças, mesmo que tenha uma autorização precária e de aí quatro, cinco anos para eles poderem verdadeiramente regulamentar essa manutenção ou aumento do açude ou a limpeza ou a criação de novos açudes. Por quê? Está passando um período de chuva. Repara-se que enche de água, duas, três horas depois foi embora. Então, nós não temos armazenamento. Nós não temos armazenamento de água e essas bombas de irrigação foram para o rio, porque também é uma forma de sobrevivência. Se o município não fizer isso, o agricultor não fizer isso, a lavoura não aguenta aí três, quatro dias de sol e ela morre. Então, nós temos que caminhar, penso eu, que nós temos que caminhar nesse sentido e tenho certeza que também está aqui o nosso vice-prefeito que representa os agricultores e é uma discussão do mandato no qual ele já era vice-prefeito e a gente estava fazendo no sentido até mesmo de buscar uma solução com equipamentos para auxiliar porque alguma vez até consegue-se a licença, mas o agricultor não tem capital para pagar uma máquina. É caro, uma hora de máquina hoje está em torno de 250, 300 reais uma máquina grande e para trabalhar dois, três dias dentro da propriedade dele, muitas das vezes ele não tem como bancar isso. Então, a prefeitura vai ter que se envolver de tal forma, cede o equipamento, ele entra com combustível, alguma parceria vai ter que existir nesse sentido. Aí sim eu tenho certeza que acabará o problema com a água, tanto no rio Pirapora como Cotianos, que é o que o senhor falou, já já vai chegar lá no Sarapuí também se não cuidar, hoje tem um volume grande de água, mas eu conheci aquele rio com o dobro de água do que tem hoje. Então, obviamente, embora ele está em uma área mais protegida por ser uma área de mata-trântica, enfim, mas também está sujeito a chegar ao ponto que chegou o rio Pirapora. Então, isso é possível. E sem contar também da parceria, a Sabesp, como disse, todo mundo hoje vive, toda empresa, toda autarquia vive uma situação difícil pela situação do país, mas é a união de forças, porque sem água não existe. Tudo o que nós vamos falar aqui de plano de investimento, dos loteamentos por vir, com obras, com infraestrutura, se a gente não tiver água, essa discussão do plano e nada é a mesma coisa. Porque a base da nossa discussão, o que vai sustentar tudo o que nós vamos colocar no papel é ter água. Não adianta a Sabesp dar uma diretriz favorável a um empreendimento se não tiver a solução para a falta d'água. E, obviamente, agradecer pela obra, foi uma obra feita muito rápido, eu estou no meu quarto mandato, no meu primeiro mandato eu já defendia isso, que nós teríamos que buscar a captação de água no Rio Sarapuí, pela qualidade da água e pela facilidade, não, a diminuição do sistema para essa água chegar até nós. Falavam, sim, de retirar da represa Itupararanga e tudo mais, mas eu sempre enxerguei isso com uma grande dificuldade. E até foi muito engraçado, eu estava com a Damila, nós estávamos conversando sobre isso, ela falou assim, ah, pensa assim, tirar água lá da represa Itupararanga, eu falei, ah, esqueça, isso não existe, é muito mais fácil chegar com a água do Sarapuí do que a do Itupararanga. e nessa mesma hora ela recebeu uma mensagem da obra que vocês iam fazer. A gente estava batendo papo e chegou essa notícia, eu fiquei muito feliz, eu vejo que é uma solução por se tratar de uma área com a qualidade muito melhor de água. E aí, se a gente for enumerar aqui as questões necessárias para essa situação, nós temos que envolver até os municípios que estão abaixo de nós, Votorantim, Sorocaba, eles usam a água que passa por nós e eles têm um capital, tem muito mais arrecadação do que piedade e de certa forma eu acho que eles podem colaborar com projetos, ajuda, porque o grande segredo é iniciar. E isso levará no mínimo 10, 15 anos. Se a gente começar hoje, a gente tem que pensar que é um processo de 10, 15 anos. Eu sei que eu falei bastante, mas é necessário falar também uma das dificuldades qual é. Até está sendo discutido novamente a nível federal, a nível estadual. Existiu sim uma promessa que o agricultor, se ele preservasse tal nascente, ele receberia por isso. Mas, de fato, isso nunca chegou. A pessoa preserva lá um alqueiro de terra, deixa de produzir, deixa de tudo. não, você vai receber do governo, o governo paga isso, paga aquilo, mas a burocracia é tão grande que esse dinheiro não chega para ele. Então, é uma das coisas também, é uma discussão num nível muito maior, que tem que ser verdadeiramente regulamentada e isso tem que vir para ele como dinheiro, como situação de melhoria para a propriedade dele, com recurso para a propriedade dele. Senão, como que ele vai preservar? Ele vai preservar, deixa lá de produzir. governo não paga o combinado, não fecha a conta. Então, se quer que se preserve, se tem o plano, se tem tudo isso, tem que acontecer de fato. Obrigado, desculpa. Pode ficar à vontade. Pedir permissão também para mim retirar a máscara. é muito bom, gente, quando foi provocada essa discussão aqui na Câmara hoje, porque nós estamos tratando do bem mais precioso que existe, que é a vida. Sem água, não existe vida. No entanto, que em poucos instantes que nós estamos aqui, quase todos já consumiram água agora aqui dentro. bem antes, eu como agricultor, e sou agricultor até hoje, e a gente vê isso que o Tirsch falou aqui, o Zé Nézio falou, o Wande falou lá, uma coisa que era tão natural que a gente usava da água e tinha abundância, hoje nós estamos buscando no subsolo, com os poços, e uma grande preocupação que a gente tem que está sendo construído muito, muito poço semi-artesiano na nossa região, e isso vem complicando cada vez mais o lençol freático do nosso planeta. Mas eu queria aqui fazer duas perguntas. A captação do rio Sarapuí, é Sarapuí mesmo, já está sendo abastecido o reservatório por aquele rio, que já foi inaugurada a obra, e outra, o Éder sabe, o Adriano sabe, acho que o senhor também é conhecimento do senhor, onde eu moro, que é o bairro do Scorrer, e pega Correr e Sarapuí, já foi feito estudo para ser colocado água lá, isso já vem várias vezes já que foi feito, e é um bairro populoso e o pessoal não tem água. Aí foi feito o estudo de levar por aqui, não deu, depois foi feito o estudo, foi furado poços artesianos, acho que tem três poços, quatro poços artesianos lá, que ainda foi furado e não foi o suficiente. Eu até me recordo que quando foi furado os dois últimos poços lá, foi contratada uma firma para procurar onde seria o melhor possível veia de água para se furar o poço. E foi uma tecnologia avançada, eu acompanhei para me ver lá os caras com, não sei o nome, nem o nome daqueles aparelhos que eles usavam, sei que esticaram um monte de fio e vinha dando choque com radar, com um monte de coisa para descobrir a água. Resultado, não deu água. Aí vai onde até a gente tinha dado sugestão na época, fure aqui, que aqui é mais fácil, mas o pessoal não escutaram a gente, na verdade, a essa não escutaram a voz da experiência do caipira e a tecnologia procuraram fazer em outro lugar. Aí vem um cidadão com uma varinha, com aquele jeito caipira de fazer o poço, medir onde está a água, mediu, tem três poços lá que tem 14 mil litros de água por hora. Próximo, da onde a Sabesp fez um grande estudo e não achou água. Eu estava junto, nós estava junto. Então, a primeira pergunta é se você está sendo já abastecido o reservatório com água de lá e se ainda existe previsão de levar água nessas proximidades do qual eu falei, porque a reclamação é muito e o pessoal está sem água. Não só lá, mas muitos e muitos outros lugares do nosso município. Porque não é que eu estou querendo puxar eu, como vice-prefeito, na qualidade que estou hoje na administração, a gente tem que ver um todo, o município por um todo. Todos, todos os nossos municípios onde está tendo necessidade de água. Então, é isso que eu queria, porque esse projeto que veio aqui para a Câmara, o ano passado, já não era nem, eu não tive nem oportunidade de ver, de estudar, de ver como que foi o planejamento de vocês, e então ele foi retirado para que a gente possa fazer um novo planejamento de novo. está certo. Obrigado. Com relação, então, à captação do rio Sarapuí, foram concluídas as obras, a gente fala primeira etapa porque a doutora vem até um ponto ali do rio Pirapora, onde vai ser descarregada essa água do Sarapuí, através dessa reversão, para reforçar a vazão do rio Pirapora. mas a gente já está prevendo a segunda etapa que seria prolongar a doutora para chegar até na estação de tratamento de água. Mas a primeira etapa ela vai funcionar adequadamente porque ela vai reforçar a vazão do Pirapora um pouco próximo da captação nossa. Mas ela, a gente não está operando ainda porque não conseguiu ainda ligar a energia. a Electro fez algumas exigências tem um prestador de serviço que a gente contratou vai ter que fazer um desvio da rede de alta tensão para poder chegar ali. Mas, de qualquer forma, não está tendo a necessidade de ligar porque se houvesse a necessidade que a gente concluiu as obras e já estava no período que começou as chuvas. Então, a vazão do rio Pirapora normalizou. Mas, se houvesse a necessidade a gente já estava preparado com o gerador para fazer funcionar com o gerador. Então, a gente está aguardando agora fazer essa ligação de energia para poder funcionar. Como também é mais afastado e o custo de energia vai ser maior, essa operação vai ser feita conforme a necessidade. Se tem água disponível no rio Pirapora, o custo é menor, a gente opera com o rio Pirapora. Se falta água no Pirapora, a gente opera o sarapuí como reforço. A segunda questão do sarapuí dos antunes, em função de não ter conseguido água nos poços, nos quatro poços que perfurou deu seco, e a questão da tecnologia, a gente não é que a gente não quer fazer onde o rapaz vai com a varinha, é que a gente depende de uma área da sabécia que não fica ligada com a gente, que é uma área de geologia, que fazem os projetos e depois contratam essas perfurações. A perfuração a gente contrata, mas quem define o projeto de onde vai perfurar o poço é uma área de geologia. Então, eles vêm, fazem a avaliação, encaminham para a gente para poder contratar a perfuração. Infelizmente, não achou. Então, em função de não ter dado água nos poços, e a gente ter que alterar o projeto para poder dar uma solução interligar no sistema da sede, e devido à distância ser bastante longa, para levar uma doutora até lá, então a gente refez o cronograma de atendimento, mas ele permanece, eu não lembro agora, preciso dar uma olhada, mas ele está previsto para ser atendido, sim, não foi excluído. Eu só perguntei porque o pessoal fica ansioso para que isso aconteça, e é engraçado que não dá 100 metros de onde foi furado o poço lá, o cara hoje ele tira 14 mil litros de água por hora, sem parar, está ligado, direto. Então, daí tem mais dois, um do Zeca e um do Jonas, com 14 mil litros também por hora. Só para comprometar que foi um equívoco meu ao projeto, ele foi retirado da Câmara, depois ele foi enviado para a Câmara de novo e a Câmara reprovou o projeto. Então, não é que foi retirado da Câmara, a Câmara foi enviado de volta e a Câmara reprovou o projeto por falta de... nesta? Nesta passada. Não, na Câmara passada. Eu falei que foi retirado, mas não, ela voltou e daí a Câmara reprovou o projeto. É, foi, é isso mesmo. passada, a Câmara passada, a legislação passada. Presidente, Neike, bom dia, bom dia, presidente, vice-prefeito, Diego, representante da Sabesp, nobres vereadores, representante da Prefeitura e os demais. Acho que a pergunta vai mais para o pessoal da Prefeitura. Como o presidente disse, somos vários vereadores novos aqui, então estamos buscando entender diversas situações, inclusive essa da falta d'água e eu particularmente estou muito envolvido com isso mesmo por causa da dificuldade que as pessoas estão tendo na cidade, aliás, isso já vem de anos, segundo o que o vice-prefeito falou aí, anos e anos, assim como o presidente falou também desde o primeiro mandato aqui. Então a gente tem ido, o vice-prefeito falou de um bairro, essa pergunta vai mais para o representante da Prefeitura. aí também tem o Boa Vista, não só o Boa Vista, onde eu até agradeço que o Éder teve o carinho de ir com a gente visitar alguns lugares aí e algumas delas junto com o prefeito, mas Boa Vista, Castanho, Rosário, Liberdade, Campininha, Jardim Secol, entre outros bairros, alguns desses bairros aqui as pessoas não têm nenhum copo de água muitas vezes para beber. O vice-prefeito falou, a gente está com a mesa cheia de água e a água não precisa repetir que é essencial. Então esses bairros estão passando por dificuldades imensas, mesmo captando água da chuva, está difícil para eles, então não dá para a gente imaginar que alguém, uma cidade igualzinho em piedade, está passando dificuldades com água, que alguma coisa tem que ser feita. Aí a gente escuta falar muito sobre a questão de regularização. Tem algumas situações que a SABESP não pode fazer o trabalho em função da falta da regularização e também que isso vem se arrastando. na prefeitura durante muito tempo. Eu mesmo como cidadão já ouvi falar que regularizar casa aqui, casa ali, até hoje não aconteceu nada. Participei de uma reunião como representante da Associação de Bairros há muitos anos. O Diego estava nessa reunião com um outro prefeito que dali a um ano e pouco, dois anos, não lembro direito a data, seria regularizado os terrenos e entre outras coisas. Até hoje isso não aconteceu e as pessoas estão com dificuldade. então eu queria perguntar para vocês o que é, o que falta, por que está difícil, não dá para regularizar esses terrenos para que facilite essa chegada da água para essas pessoas. Obrigado. oi. Oi. Bom dia, bom dia a todos. Eu vou auxiliar o nosso secretário, porque é um assunto que já vem, como eu disse, correndo há anos, e a gente que está lá há mais tempo pode estar respondendo com mais propriedade. A regularização fundiária, existe uma mudança na lei, antigamente a gente só podia regularizar bairros que fossem caracterizados como social. Tinha que se passar na Câmara, tinha que se fazer, era um trâmite assim de anos. Em 2017, houve uma mudança na lei federal, que permite a regularização de todos os bairros que estão consolidados até dezembro de 2017. Então, isso é muito importante, vocês, como vereadores, que estão aqui sempre orientando a população, que a gente consegue vislumbrar a regularização, seja social, que é o município que vai estar intervindo, seja específica, que são os parceladores e os moradores que vão ter que promover. O município não pode fazer, a não ser que a gente tenha uma ação no Ministério Público e que a gente seja condenado a auxiliar a regularização. São alguns casos que a gente está promovendo, mas ainda o município promovendo essa regularização específica, ele não pode sofrer prejuízos aos cofres públicos. Então, ele tem que ser indenizado, seja pelo parcelador ou pelos moradores. Então, o que acontece? Com essa mudança de lei, o município pegou os processos antigos e começou a transformar eles para essa especificação de lei, que ele tem uma flexibilização em vários pontos ali, de questão de documentação, de origem do terreno. E começou também a surgir, nós começamos a notificar os parcelamentos específicos, que são chacras, que não se enquadram no social. Começamos a notificar os proprietários para que promovessem essa regularização. Por quê? Porque nós temos muitas ações de ligação de água, de ligação de energia, e hoje, com essa mudança de lei, existe um questionamento do Ministério Público por que o município não notificou a propriedade para regularizar. E, assim como nós tivemos uma reunião no final do ano passado com o pessoal do jurídico da Sabesp, que nos orientaram que eles não podem ligar se o processo não tiver um ponto X ali de andamento, que seja declarado a REURB. E, para que isso aconteça, a gente precisa de levantamento topográfico, de laudo ambiental. E existem centenas de casos, de áreas que você está citando aí, que nós não temos inquérito civil do Ministério Público obrigando o município a fazer. Então, o que o município faz? Vai lá, notifica, orienta as pessoas a promoverem a regularização. E aí entra a regularização, como dizer assim, é uma regularização particular. O município só faz a análise do projeto e dá o suporte necessário. Mas nós tivemos uma reunião nesta semana, que passou, foi essa semana, porque a gente tem uma demanda muito grande, dos específicos que nós somos condenados. que nós já notificamos, notificamos, desde 2017, eles não promovem, o Ministério Público já está ameaçando de multar o município, são multas milionárias, são multas de 2 milhões, 1,5 milhão, a Sabest também tem ciência disso, que eles acabam respondendo junto com a gente. Então, nós vamos fazer um projeto de lei, vamos juntar toda essa documentação, nós vamos fazer um projeto de lei, vamos criar um programa de regularização no município. Por quê? Para a gente ter essa clareza de quais são os processos que vão estar em andamento, criar esse cronograma e nós vamos transformar em uma lei. Com o apoio de vocês, a gente vai estar sentando, se reunindo, vamos mostrar quais são os que a gente tem em condenação há mais tempo e quais são os S's. Então, nós vamos ter os dois. O S a gente tem que promover, é social a gente promove, e os E's a gente vai ter que criar essa lei específica para atender essa demanda judiciária, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que nós conversamos, nós estamos montando esse relatório e vamos estar conversando com vocês. Os que não têm processo no Ministério Público, que nós não somos condenados, infelizmente ou felizmente, porque existe essa flexibilidade hoje, os moradores têm que promover a regularização. A gente orienta as pessoas, só que como eles veem que acontece o que a gente faz em alguns bairros, eles acham que a gente vai fazer em todos. E o município não pode fazer isso legalmente. Então, nós até vamos criar esse programa para que o Legislativo enxergue isso, igual você falou, você não sabe como funciona. Então, para vocês entenderem como funciona, para a gente pôr isso em um projeto de lei, a gente vai regularizar XYZ. Depois que terminar o XYZ, a gente pode estar revendo essa lei daqui a seis meses, daqui a um ano, e pôr em novos bairros. E por que não, depois que foi notificado cinco, seis, dez vezes, a gente não pode incluir um E, desde que seja indenizado o município. Só para vocês entenderem. Judicialmente, o município não pode ter prejuízo, nem a Sabesp, se alguma pessoa parcelou e não levou a infraestrutura. Se a pessoa parcelou e não regularizou. O município não pode sofrer prejuízo. Porque um parcelamento feito de maneira correta, ele leva anos para ser aprovado e centenas de milhares de reais para a execução da infraestrutura, para a abertura de matrículas individualizadas e assim por diante. Então, é isso que eu queria responder. Então, nós vamos montar esse programa, nós vamos deixar bem claro quais são os que nós vamos estar atendendo, seja o S ou o E. Vamos fazer um cronograma. Nós temos o Fundo de Urbanismo e o Fundo de Habitação Social, que a gente tem um certo valor lá, que são geridos pelo CMPU e pelo Conselho de Habitação, que a gente consegue usar esses dinheiros para financiar esses levantamentos, que seriam a parte técnica complicada para o município realizar. Então, a gente vai, provavelmente, abrir licitação para isso, de Tateu Ursano. Então, tudo isso vai vir para vocês. O mais rápido possível, não é, Anderson? Em relação a esse projeto de lei, tem prazo? O que vocês imaginam? Tem um prazo? Pra quê? Vocês estão formulando um projeto de lei para ajudar a regularizar, ver essas questões? Tem um prazo? Tem algo? A gente teve a reunião essa semana para a gente montar o projeto de lei. A intenção é a gente fazer o mais rápido possível. Acho que tem sete ou oito bairros que estão nesse projeto de lei, que seriam os primeiros. E aí, a gente fazendo esse projeto de lei, inclusive, a própria Sabesp tem um... um apoio jurídico para ela realizar essas ligações. Ela vai estar em um programa de regularização do município, seja a Sabesp, seja a Electro, porque a regularização fundiária fala assim, a gente não precisa que ela esteja 100% concluída, o asfalto, uma guia, uma drenagem, não precisa estar. Só que a gente tem que ter um cronograma de execução dessas obras. A gente tem que se comprometer que a gente vai levar a qualidade de vida para esses moradores. Então, assim como a gente tem que ter um cronograma de ligação de água e de ligação de esgoto. A partir do momento que a gente fizer esse programa, a gente consegue fazer uma parceria com a Sabesp e implantar esse cronograma em conjunto. Então, de repente, a Sabesp consegue levar água no primeiro ano e o esgoto, uma previsão de seis anos, não tem problema. A Sabesp pode levar água, a gente dá uma solução de fossa, biodigestor, que é aceitável por lei. E fica um termo que todos os proprietários têm ciência que quando for ligado o esgoto, eles se comprometem a ligar na rede. Então, esse tipo de coisa é bastante detalhe técnico que legalmente não é simplesmente regularizar. Tem as questões ambientais. Muitas vezes a gente fala, vamos regular. Isso aí está em área de APP, tem que ter recompor mata. Então, tem uma série de detalhes que acabam complicando um pouquinho as regularizações que a gente tem. Sim, só para encerrar da minha parte, presidente. Então, sim, são vários detalhes técnicos. Isso está correto. É que há tantos anos que vem arrastando, se tivesse tomado essas providências lá atrás, já estaria muito mais adiantado. Mas é importante que vai estar saindo. Na conversa com o Éder, nas visitas, ele explicou um pouco sobre essas questões da dificuldade com os terrenos que não são regulares. Sabesp pode responder por isso judicialmente. Então, isso, como você disse, vai dar um suporte para eles, para poderem fazer o trabalho. Por isso que é importante que isso saia o mais rápido possível. Obrigado. É isso mesmo. Então, é isso. Só para concluir. Posso só complementar esse assunto? Então, isso tudo, tem uma lei, que é a 6766, de dezembro de 1979, que estabelece, que é sobre parcelamento de solo, que estabelece que, a partir daquele momento, qualquer empreendimento, a obrigação de implantação de toda a infraestrutura do loteamento é de quem está fazendo o parcelamento, é do loteador. Quer seja drenagem urbana, asfalto, guia, sarjeta, iluminação pública, água, esgoto, toda a infraestrutura, ela é aprovada e tem que ser feita pelo empreendedor. Ocorre que tem os loteadores honestos, que aprovam no Grapoab, passa pela Sabesp, CETESB, Secretaria de Infraestrutura do município, é aprovado em todas as instâncias e cumpre todas as obrigações e vende os lotes, depois de tudo implantado corretamente. Existem os loteadores desonestos, que eles abrem as ruas e vendem os lotes, com valor muito inferior, porque não tem infraestrutura. Então, quem comprou o lote naquele lugar, está pagando mais barato, mas sabe que não tem infraestrutura. E aí, por isso que a Sabesp, a prefeitura, o órgão público, não pode ir lá e colocar a rede de água e esgoto. Por quê? Você está fazendo investimento com recurso público num local que alguém, algum privado, está oferindo lucros. Então, você está elevando o valor daquele lote, quando você leva uma infraestrutura, com recurso público, e quem está ganhando é quem fez o parcelamento. É aí que o Ministério Público entra no meio e a gente não pode fazer esses investimentos. Não é porque a gente não queira atender. Ah, mas por que a Sabesp não leva água lá? Coitado, eles estão lá sofrendo, estão sem água. Porque a gente é impedido por lei, tanto a Sabesp como a prefeitura, porque a gente trabalha com recurso público. E a gente presta conta, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, é por esse motivo que a gente não consegue atender, só através das regularizações fundiárias, que aí é feita através da prefeitura, como foi explicado. Bom dia a todos. Meu nome é Alex, sou vereador aqui no município. Queria agradecer ao nosso presidente por essa audiência. Queria só justificar também a não aprovação do projeto. Se tivesse aprovado o projeto, hoje não estaria aqui discutindo o andamento do saneamento básico. Então, foi necessário não aprovar o projeto para nós ter esse bom senso. E, com certeza, esse bom senso vai ser melhor do que ter aprovado o projeto. Nós estivemos, na gestão passada, no ano passado, eu estive duas vezes lá na Sabesp, junto com vocês lá, queria agradecer o atendimento. E ficou acordado de atender alguns lugares. Estivemos com o secretário de obras, onde ele ratificamente falou naquele momento, que a documentação desses lugares que eu vou falar estava em dia. E estava em andamento. Um estava em dia, outro estava em andamento e daria para estar ligando a água para essas pessoas. Seria o Soniaga, Sizina Paz, uma parte do Bairro dos Leites, o Boa Vista, Júlio Parazinho e no Alto de Piedade. Ficou acordado no dia da reunião, que seria estar fazendo esse serviço, atendendo essa população, antes das eleições. Estive visitando esses locais, infelizmente não foi feito, mas prometi para essas comunidades, estaria novamente lutando, sendo eleito, para estar realizando esse projeto lá, que é a água pessoal. Queria saber qual é o planejamento desses pedidos que foram feitos, que na época foi acordado, que o secretário antigo falou que estava quase certo, estava em andamento as documentações. Queria saber o prazo para estar ligando a água para essas pessoas. Até o secretário, se não me engano, deve estar na prefeitura ainda como fiscal. Eu queria também só acrescentar uma coisa na fala do nosso vereador, que infelizmente não depende muito da prefeitura, na parte, eu falo da Mila, do pessoal aqui, mas assim, o nosso prefeito atual, o ano que vem, fazendo um concurso público e contratando fiscal. Enquanto não tiver fiscal, nós vamos estar fazendo audiência pública, reclamando de loteamento, então tem que ter fiscal. Se não tiver fiscal, é enxugar gelo. Obrigado. Só para concluir o assunto levantado pelo Ney, teve o cumprimento, e eu acho importante falar, eu acho importante falar, porque Maurício é prova disso, é uma área que eu trabalho, eu trabalho com desenvolvimento de empreendimentos, tem três, quatro, meio andando em Botucatu, tem em Itapetininga. a grande dificuldade que é para você fazer um loteamento 100% regular. E aí você encontra no meio do caminho essa concorrência desonesta, porque não deixa de ser uma concorrência desonesta. A pessoa compra um alqueire, dois de terra, aí num preço de 100 mil reais, enfia um milhão de reais no bolso, vai embora e larga o problema para nós. exatamente o que você falou, enquanto não tiver fiscalização, não teremos soluções para esse problema. E nós, enquanto não temos os fiscais, nós temos que ser os fiscais, nós temos que denunciar, essas pessoas que estão sem água, tem que denunciar, tem que nos ajudar, porque se construir mais uma casa do lado dela, se picar um lote de 300 metros, fazer dois, três, vai ficar muito mais difícil para a gente alcançar. essa é a grande verdade. E quem faz loteamento clandestino, o lugar dele é na cadeia, ele está errado. Isso é previsto por lei, já teve um caso de uma prisão aqui no município, e isso tem que acontecer, porque a multa, não tem, é impagável a multa. Hoje, quem for multado por desenvolver, por vender irregularmente, é impagável. É multa de um milhão, dois milhões, tem uma multa aqui dentro do nosso município de cinco milhões, é impagável. Ou seja, vai ficar uma herança prejudicada, os pequenos, quem vem, os mais novos, vão herdar isso, é um espólio já totalmente deteriorado, se torna impagável, e nós ficamos com o problema. Nós ficamos com o problema, essas pessoas se apropriam desses valores, iludem quem está comprando. Então, existem inúmeros programas que nós temos que fazer, já foi discutido isso, outras vezes, placas orientando que antes de comprar um terreno, procure a prefeitura, procure o cartório. Eu quis propor nessa casa, não achei amparo jurídico, mas também vou discutir a possibilidade da prefeitura ter acesso a todos esses contratos de compra e venda registrados em cartório. porque aí sim facilita a averiguação, a pessoa vai se preocupar, opa, peraí, se uma cópia vai direto para a prefeitura? Então, algum mecanismo a gente tem que criar, porque isso vem crescendo. Eu lembro que no início da minha vereança falava-se de 60, depois foi para 80, hoje passa de 120, e nunca a prefeitura vai conseguir regularizar, é humanamente impossível. Primeiro, a lei não permite que você invista nada em área irregular. Problema. Se fizer, responde junto. Aí, responde também porque não fiscalizou. E as pessoas que ali estão, eles necessitam disso, a gente sabe, é verdade. Mas, daqui para frente, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma nova visão, que quem vai comprar um terreno, independente se ele tem mil reais, dez mil reais, cem mil reais, reais, um milhão de reais, ele tem orientação. E a gente tem que levar isso para ele, para ele não comprar, porque ele acha que está comprando o terreno para fazer a casa dos sonhos dele, e ele comprou, na verdade, o pesadelo. Essa é a grande verdade. E, só para concluir, a aprovação de um loteamento corretamente, se ele andar 100% rápido, da negociação à implantação, mínimo de quatro anos. Isso daí, no privado. Investimentos, se falar aqui, só de projeto, hoje, para você iniciar um loteamento, vai de 200 lotes, só em projeto gasta-se 300 mil reais, para ver se ele vai prosperar. Então, como que a prefeitura vai alcançar isso? E, o pior de tudo, afasta as pessoas desse ramo, afasta os empreendedores que querem construir certo e vender. se ele tem essa concorrência desonesta, ele não vem para o nosso município. Esse é o pior. Obrigado. Presidente. Ele vai responder. Você vai concluir? Vai responder. Só responder, então, a questão. Esses atendimentos nesses locais que foram citados, eles não estavam previstos no nosso cronograma de investimento no contrato, mas, aí, quando a prefeitura nos procurou, na ocasião, uma forma que a gente achou de viabilizar foi através de uma parceria. A gente consegue viabilizar os materiais, a gente tem essa facilidade na Sabesp, que a gente compra com registro de preço, com ata de registro de preço em grandes quantidades e, quando eu não tenho na minha unidade, eu consigo até emprestar de outras unidades e, depois, eu faço a devolução. E, aí, a prefeitura entra com máquina, mão de obra e, dessa forma, a gente viabilizou muitas obras. Só que, daí, no final do ano, realmente estava programado para acontecer, a gente viabilizou os materiais, mas acho que não teve, acabou não tendo perna aí da prefeitura para conseguir executar tudo aquilo que foi, que tinha estabelecido ali, que era o que eles queriam fazer. Quer complementar? Bom dia. Referente ao prolongamento, alguns foram feitos, o Senaga foi feito, a prefeitura apresentou o processo de regularização. Alguns estão em estudo, mas estão dependendo da apresentação do processo de regularização. tipo da Cisina Paz, tinha ação judicial, então está com o processo de regularização. Então, a Sabesse estava fazendo um estudo, só que está dependendo da prefeitura apresentar esse processo para a gente viabilizar a interligação do sistema. Teve outros que teve custo, até um é da Travessa do Siso, aí o Anderson respondeu que propôs a parceria, a prefeitura propôs a parceria, a gente vai agendar para executar, vai abrir um dossiê, porque teve custo e não houve manifestação na época. Então, o que foi viabilizado em parceria e que era possível fazer juridicamente foi feito. Agora, tem alguns que tiveram custo e outros dependem da apresentação do processo de regularização, que não estava regularizado. Só para cumprimentar, eu falei com o prefeito essa semana e ele falou para mim conversando comigo que vai interessar ele também fazer parceria com a Sabesp. Então, vou estar marcando com ele uma reunião entre nós, a gente está vendo esses locais, ver o que pode fazer de parceria, o que está faltando documento, a gente está regularizando e atendendo esses munícipes. Algumas parcerias o prefeito já vai iniciar em março, ele já propôs. Tá bom, então. Já está bem encaminhado isso aí. Tá, tá. Obrigado. Por questão de ordem, o Caio tinha pedido a palavra, mas a fala do Maurinho é continuação, pode ser, se pode trocar com ele. Obrigado, Caio. Obrigado, obrigado por ceder a parte, Caio, realmente nesse sentido eu gostaria de falar. Bom, primeiramente, senhor presidente, superintendente da Sabesp, Maurício, todos os funcionários da Sabesp, nobres pares, funcionários da prefeitura que estão aqui, um bom dia a todos. e eu queria aproveitar um pouco mesmo da fala do Alex, mas antes também eu gostaria de agradecer a Sabesp, porque na última reunião que a gente teve em Butucatu, que eu também estava presente, eu, Zé Anésio, Samuel e Jorginho, foi realmente, foi feito um bom diálogo lá em relação ao plano municipal de saneamento básico que estava aqui na nossa casa e tinha que sofrer algumas alterações lá, alguns ajustes. E foi discutido também a questão da mudança de uma outra captação e naquele dia saiu assim com mais certeza seria Itupararanga, mas foi mudado e independente disso aumentou a captação e isso é importante, a gente sabe do grau de importância disso. Então a gente tem que agradecer, agradecer a presença aqui, porque também mostra o diálogo, mostra realmente a parceria da Sabesp com o município e a gente é muito grato a isso. E eu gostaria de falar um pouquinho também com relação àquele plano do porquê depois foi reprovado, até porque eu também era vereador naquela época, foram cinco vereadores reeleitos e porquê a gente reprovou. Porque, embora a gente tinha falado de alguns pontos lá que seria importante estar sendo colocado, a gente sentiu realmente a falta de mais diálogo para poder ajustar melhor esse plano para realmente ser aprovado. E depois teve algumas questões até legais dentro do plano por causa da correria de última hora que é exigida uma audiência pública, foi feita uma consulta pública onde teve bastante, se não me engano, teve uma pessoa que votou cinco vezes, então foi uma questão legal dentro da casa que a gente preferiu não aprovar. e realmente da necessidade de mais diálogo. Até os vereadores que não foram reeleitos falaram assim, não gente, vocês têm que se reunir, vocês têm que conversar melhor sobre isso. E a gente queria realmente que deixasse aquele plano para agora, para esse ano, para a gente ter mais tempo e discutir e ajustar. Mas foi colocado na pauta naquele momento e a gente teve que votar. E a gente sabia que isso voltaria agora para a gente estar discutindo melhor. Isso é importante que está acontecendo aqui. uma das dos pontos que foi falado lá, a gente falou com os bairros, mas também deixou assim para que seja analisado melhor. Depois que veio aqui, a gente chegou em uma conclusão. Lá não tinha o bairro de Escorreia Sarapuí dos Antunes, foi incluído. Maravilha, a gente agradece. Tinha outros bairros também que não estavam, como Furnas, foi incluído, Liberdade, Bairro dos Domingos. Então, a gente agradece realmente que foi feita essa alteração. Só que a gente viu depois também a necessidade de outros bairros e a gente queria ter esse diálogo para a gente estar falando. Como é o exemplo, o bairro do Caitezal. O bairro do Caitezal é um bairro grande, um bairro que tem bastante pessoas e também tem problema com relação à água. A gente sabe de famílias, quatro, cinco famílias que usam poços, porque ali ele não consegue fazer a captação. Então, tem que ser melhorada essa questão desse plano, um estudo realmente mais aprofundado, com mais diálogo para a gente realmente contemplar a necessidade do município. Quando que vai ser executado? Quando estiver dentro do plano. A gente sabe disso. E uma das coisas também que levou alguns vereadores a não aprovar na época, que eu me lembro, foi, a gente sabe que foi feita até desapropriação de um trecho para fazer essa estrutura, que é para a água lá no bairro da Fazendinha, bairro do Juro Pará, Goiabas, Capela de São Roque, Piraporão. E no plano, não veio. Até o vereador ficou desapontado no dia, eu lembro, falou assim, mas poxa, a gente teve um bom diálogo, agora para estar aqui, não estava. Então, esse foi um dos apontamentos dele na época. E daí, uma outra questão também que eu acho que a gente tem que ter mais diálogo é em relação ao esgoto. Por quê? Como foi falado lá naquele dia, tem bairro, bairros, como é o caso, por exemplo, de Oliveiras, Godinhos, que ele está acima da captação. Então, quanto mais rápido você fazer o tratamento daquela água, mais barato vai ficar até mesmo para a Sabesp fazer o tratamento aqui. Então, é um bairro que, ao meu ver, teria que ser uma das prioridades com relação ao esgoto, quando a gente se trata em Gudinhos e Oliveiras. E depois também a Sabesp faz captação aqui no rio, aqui embaixo, quando é tempo de seca, até do rio do Ortizes. Então, teria que ser acelerado esse processo de esgoto nessa região. Esse é o meu ponto de vista e eu acredito que de muitas pessoas. Então, eu gostaria que ficasse até registrado para vocês poder fazer esses assim que, na medida do possível, a gente sabe da dificuldade também e do que é possível e do que não é possível. Não adianta a gente falar uma questão que não tem possibilidade técnica de fazer. Para estar atendendo essas questões. E agradeço mais uma vez o diálogo de vocês. Não, está ótimo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se tem dúvida, a gente tem que voltar a conversar, esclarecer. não adianta aprovar uma coisa que todos não tenham plena ciência daquilo que vai ser feito. Porque eu acho que a pior coisa depois de tudo aprovado, falar, mas essa besta não vai atender tal lugar. Aí, depois de tudo feito o contrato, fica mais difícil. Então, acho que é melhor mesmo ter tido, não ter sido aprovado naquela ocasião e a gente voltar a rediscutir. Isso não tem problema nenhum. com relação a esses bairros que estão acima da captação, que não foi previsto o esgoto, é porque é de baixo adensamento. Então, nesses casos, como eu tinha falado, foi, algumas comunidades, foi previsto o que já tem hoje, que são atendidos com fósseis. Hoje não tem um problema sanitário de ter esgoto na rua, correndo céu aberto, está lançando no rio. Só observação, na verdade, esses bairros têm sim esgoto a céu aberto, têm essas dificuldades e ele foi colocado no plano, só que ele está a longo prazo. Então, ele está muito distante. Qual seria realmente a ideia? Trazer mais próximo. É um bairro bem populoso, um bairro que tem bastante pessoas. Então, a gente tem que rever e puxar isso daí. Mas, o que eu queria frisar é que o plano não é da Sabesp. É lógico que a gente ajuda, mas a gente não tem conhecimento de todas as demandas do município. Se essas demandas não chegarem para nós, a gente não vai saber o que tem que ser colocado. Então, a gente ajuda, a gente tem que fechar isso com a prefeitura, mas, através das demandas que os senhores trazem, porque representa a população em cada bairro, e aí a gente faz uma avaliação daquilo que é factível ou não. Eu não sei os detalhes do município, mas, eu sei que tem vários bairros com baixo adensamento, que daí a gente previu fazer que seja feito com fósforo, esgoto, e a água interligada no sistema, porque tem dificuldade de poços. A região de Pedal, a gente sabe que não é propício para a exploração de poços. E a água é mais fácil de levar, é menos custo para implantar um sistema de água do que o desgoto. Mas isso a gente pode rever. Maurício, a título de contribuição, uma pergunta também. Quando nós, empreendedores, pessoas do ramo do empreendimento, nós conseguimos algumas vezes uma diretriz de sistema isolado. E já provei alguns empreendimentos com sistema de abastecimento através de poços artesianos e o biodigestor, que é muito usado hoje, que facilita junto a CETESB e SABESP. É que eu vejo muitos bairros aqui, foi falado, e na prática, para a gente pensar esgoto e água lá, é bastante demorado. A gente não conseguiria um programa em parceria prefeitura, SABESP, através de poços artesianos e bios de gestores para atender esses aglomerados de casas e chegar com uma solução mais rápida. Existe essa possibilidade? Então, a questão dos poços, que nem eu falei, a gente sabe que a região aqui não é boa para poços. A gente perfurou quatro no Sarapuí dos Antunes, não conseguiu água e foram quatro no Miguel Russo. Tanto é que agora está fazendo adutora para levar água para o Miguel Russo e o Sarapuí dos Antunes vai ter que ser interligado também. não adianta ficar perfurando até achar água e às vezes quando acha que nem tem poços particulares mas são de baixa vazão, 14 mil litros horas, é um poço bom de água, é, mas para atender uma, duas, três propriedades agora para abastecer um bairro já não é adequado. Então, realmente a gente procura fazer o sistema interligado. Agora, não tem, assim, que eu conheça, não tem um programa do governo, já teve em anos anteriores aí um programa do governo do estado que financiava, tinha parceria com as prefeituras para a implantação desses sistemas individuais de tratamento de esgoto, mas que eu tenha conhecimento, acabou esse programa aí. Assim, na verdade, ele não deu muito certo, por quê? quando não é o proprietário que implanta, ou é a prefeitura, ou mesmo com o recurso do governo do estado, ou que seja a Sabesp, aquilo passa a ser um elemento que vai ter que ter uma manutenção, e o proprietário, ele não vai querer fazer aquilo lá, é difícil. Então, quem que vai fazer aquela manutenção? Por exemplo, um biodigestor, de vez em quando você vai ter que ir lá e fazer um esgotamento daquilo lá com um caminhão vacal, fazer a manutenção, isso tem um custo, só que não tem arrecadação, porque a pessoa que implanta aquilo lá não paga a conta. Mas a intenção que eu falo é de ter, sim, arrecadação, não gratuitamente, perfurar o poço, fornecer a água e essa água ter um medidor e tudo mais, nesse sentido. Não sei se é a mesma taxa de esgoto da cidade, mas assim, que tenha uma taxa por mais que seja um biodigestor, uma hora vai ter que tirar o lodo dali e assim por diante. E a água ser fornecida e ser cobrada também. Se existe a possibilidade de comprar o equipamento para perfuração do poço em parceria, a prefeitura entra com uma coisa e a Sabesp entra com a adequação do espaço e recebe por isso. É nesse sentido. Eu sou completamente contra programas gratuitos. Só para... a água, quando perfura em locais que é possível perfurar poços e abastecer, a Sabesp tem inúmeros, na minha região mesmo. A gente tem municípios que abastecam só por poços, de Botucatu mais para o interior, que minha região pega até próximo de Bauru, só que lá pega o aquífero Guarani. Então, por exemplo, em Agudos, três poços abastecem o município de Agudos inteiro. É diferente. Mas mesmo se tivesse comunidades que a gente conseguisse poços, como é feito no Jurupará hoje? É vacilio por poços. Só que é o sistema coletivo. A gente explora aquele poço e distribui a água como se fosse aqui. Aqui pega do Rio Pirapora, lá é do poço, mas o sistema de entrega de água é igual. Tem o hidrômetro e tudo mais. Mas com relação ao esgoto, se for pensar em biodigestor individual, aí que fica complicado a tarifação. Não existe uma tarifa, porque você não está prestando um serviço como é feito aqui na cidade, onde tem toda a manutenção da rede de esgoto, que entope, você tem que lá desentupir, desobstruir, você tem o tratamento de esgoto que tem um custo operacional de energia, de operador, de produto químico. A unidade individual, você não tem como cobrar isso, não existe uma tarifa da Sabesp, na Sabesp inteira, que opera 375 municípios no estado, não existe isso, então, acho que é bastante complicado. A água é possível. A água é possível. Mas também, aí fica a critério do município, compra de um caminhão de esgotamento, alguma coisa nesse sentido, e cobrar uma taxa, isso é possível ser regulamentado por lei. É, foi o que aconteceu no Vale do Ribeira, aconteceu isso, onde foi implantado dessa forma, com o programa junto com o governo do estado, no fim, a prefeitura que, quando tem necessidade, faz o esgotamento dessas unidades individuais. Ótimo. Vamos passar para o Caio, que já avançou a hora. Tá. Bom dia a todos, presidente, nobres pares, representantes da Sabesp e da prefeitura. Bom, a gente está aqui uma hora e meia discutindo, praticamente, e o que eu observei em relação, até continuando a fala do vereador Mauro, ele explicou as razões da rejeição da revisão, a revisão ela é fundamental. Então, junto com a revisão, foi enviado um outro projeto de lei, que até teve parecer jurídico na casa, em relação à necessidade de aprovação em conjunto, que é a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, para receber parte da tarifa para o fundo e o fundo também pode arrecadar, ter outras formas de arrecadação. Esse fundo, com o conselho gestor, obviamente, ele permite que o município faça investimentos diretos. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a minha pergunta é no seguinte sentido. concordo, antes de fazer a pergunta com o vereador Mauro, que o plano, embora seja a prerrogativa do Executivo, em conjunto com a Sabesp, obviamente, que vai fazer os investimentos efetivamente, ele precisa ser discutido com essa casa, mas precisa de forma urgente, justamente, não só pelas prioridades que a gente tem que analisar, mas pelo fundo. o fundo vai ampliar as possibilidades. Enquanto a gente não discutir, não aprovar, e o fundo não for constituído com o conselho gestor, e ele não for colocado em prática, e não arrecadar, a gente não vai ampliar os investimentos. Porque a Sabesp, ela tem a projeção dela, e a gente não consegue ampliar. Então, a minha pergunta é a seguinte, para a Prefeitura, obviamente, com a Sabesp em conjunto, quando que nós vamos discutir e quando que o projeto, os projetos de lei, tanto da revisão do plano de saneamento, quanto da criação do fundo, quando que eles vão ser apresentados nessa casa? A gente precisa de um cronograma de discussão e de apresentação. E a gente precisa sair com esse cronograma o mais rápido possível para que a gente possa definir e aprovar e seguir em frente avançando. Senão, toda a nossa discussão hoje aqui, ela não progride. Então, a minha pergunta é essa. Quando? Acho que essa pergunta é bom a Prefeitura responder, é isso, não é, Caio? Diego, você pode responder para nós? Posso só explicar, com relação ao fundo? Acho que é importante, não sei se todos sabem exatamente como que funciona. Então, no final de 2019, foi regulamentado pela agência reguladora que é possível a Sabesp repassar 4% do faturamento no município para a Prefeitura. Isso através da criação de um fundo municipal regulamentado pela Prefeitura para a aplicação desse recurso em obras de saneamento onde a Sabesp não atua. Ou seja, drenagem urbana, regularização fundiária, limpeza de córregos, se não me engano, acho que lixo também, resíduo. Enfim, para que a gente possa, então, fazer isso, necessita a revisão do contrato, que é justamente o aditamento. Esse aditamento do contrato, onde a gente vai fazer a revisão, inserir esses novos bairros que não estavam previstos, já vai incluir essa cláusula nesse aditamento para repasse dos 4%. Então, é por isso que está amarrado uma coisa na outra. Bom, o Diego não está. O secretário pode responder para nós em relação à vinda do projeto para essa casa, que é... Vem, por favor. Enquanto ele chega, Maurício, tem uma noção do valor que representa os 4%? Tem um levantamento? Deixa eu pegar aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Anderson, para quem não me conhece, sou novo secretário de obras aí. Estamos aí na... Quero agradecer primeiro a Sabesp, aos vereadores dessa casa também, ao presidente Tirso também, por ter nos... A gente está fazendo essa parceria aí. Respondendo ao vereador, foi... Já tivemos uma conversa, né, lá na prefeitura, eu, subintendente da Sabesp, e... O nosso programa é o seguinte, como foi tirado de pauta no final do ano essas... Essa... Essa... Essa revisão do plano da Sabesp, o que que nós... O que que essa primeira conversa tivemos aqui hoje? Para juntar o que há de necessidade da prefeitura, junto com os vereadores, no caso, foi bem falado pelo outro vereador também, para a gente pegar essas primeiras urgências que tem desses bairros e juntar, para junto com o superintendente da Sabesp, a gente fazer esse cronograma o mais rápido possível. Por isso que a gente está aqui hoje para ouvir vocês também, para... Com certeza, a gente vai ter que fazer uma segunda reunião para pegar esses bairros e montar. Porque, assim, é uma revisão que é a longa data, porém, a gente de imediato já tem que pensar nos primeiros quatro anos, que é assim, de... extremo gênsito, para começar amanhã. Então, como ele falou, a gente está sentando, ele até apresentou um mapa para nós, nessa reunião, junto com o prefeito, o Geraldo estava nessa reunião. Então, o que eu posso falar para vocês, nesse exato momento, é o seguinte, estamos ouvindo você e o que vocês trouxeram para nós, nós vamos sentar, juntar o mais rápido possível, fazer essa apresentação para, numa segunda conversa, já apresentar. O plano vai ser isso aqui, a revisão vai ser assim, os primeiros bairros são esses, é o que eu vou atender. E, paralelo a isso, também teve uma conversa que surge, até eu ia fazer essa pergunta também para o superintendente da Sabesp, que é a hipótese, por exemplo, vai ter uma revisão, vamos ter um plano. As urgências que surgir durante isso, a hipótese é aquela que nós conversamos de fazer uma parceria com a Prefeitura e a Sabesp, para, no caso, a Sabesp entra com uma parte de material, a gente entra com alguma maquinada, até é bom o Diego estar aqui. Eu queria fazer essa pergunta, essa parceria, então, pode haver também, não é? Sim, perfeitamente, a gente trabalha dessa forma, porque, quando a gente pensa num contrato de 30 anos, uma previsão daqui para 30 anos, é lógico que agora já passou um período, não vai ser 30, mas, enfim, que seja 20 anos, é muito tempo para você acertar uma previsão. Então, vão surgindo, conforme vai passando os anos, surgindo outras prioridades, às vezes, da gestão, daquele momento, a gestão municipal, e a gente sempre trabalhou dessa forma. O que não está no contrato, mas tem uma certa urgência, ou está no contrato, mas está muito para frente, precisa ser antecipado, a gente propõe em parceria com a prefeitura, a gente sempre conseguiu viabilizar dessa forma. Muito obrigado, pela tela. Eu até queria agradecer também, aproveitar o Eder, que sempre também está nos apoiando nessas urgências. desde aí. Peço que continue, por favor, o Eder Mal. Eu ia fazer uma pergunta, mas, na verdade, ele acabou fazendo, depois respondeu já. Obrigado. Então, eu gostaria, presidente, se a gente pudesse sair com uma data para se reunir com a prefeitura e apresentar isso, já para a gente definir... Estava com uma ideia já. A intenção, deixa eu passar e a gente já discute, porque aqui nós estamos na maioria. Eu acho importante falar do encontro, o empenho de todos os vereadores. Só não está presente aqui a Chuca e o Nelson, por serem do grupo de risco. E a prefeita Maria Vicentina, que também está a trabalho do município, está em uma reunião em São Paulo com o prefeito. Então, aqui nós temos a maioria dos vereadores. E o que eu quero propor? O Alexandre também, não? Ah, o Alexandre, verdade. O que eu queria propor aos vereadores? Se a gente for marcar reuniões individuais de vereadores, como é o caso do Alex, que tem esse setor? O Maurinho e todos, vai demorar muito. Vamos ser práticos. Nós podemos fazer ou por escrito ou convocar o prefeito para uma nova reunião e a gente coloca isso em pauta. Eu acho difícil para a superintendência se deslocar, mas o Éder está próximo da gente, ele participa e já leva as informações para a gente encaixar. Que verdadeiramente, a gente sabe, o cobertor é curto, não vai atender todo mundo e a gente vai ter que usar de bom senso para a gente poder fechar esse assunto. Pode ser? Pode ser, presidente. Então, fica combinado. Nós vamos, junto com a prefeitura e o Éder, que está próximo da gente aqui, a gente vai elencar as prioridades. E muito importante o que o secretário falou, essa discussão antecipada de se criar o plano. Não que existe acerto aqui, não é nada disso, que aqui cada um é livre para votação, aprovação ou não. Mas a importância para não virar uma coxa de retalho cheia de remendos. Aqui eu tenho certeza que nós vamos chegar num consenso e isso daí vai ser trazido para essa casa dentro das igualdades possíveis, né? Para todos os vereadores, dos interesses de todos os vereadores e também do interesse do município, que é o interesse comum à população. Só uma questão aqui. presidente. Na verdade, é um pouquinho diferente com relação ao plano municipal, mas é uma sugestão. Uma sugestão que já existiu lá naquela última conversa que a gente teve em Butucatu e aproveito para reforçar hoje. Se existe a possibilidade do executivo fazer algum projeto de lei, alguma coisa assim, que qualquer nova ligação que for ter de água realmente tiver uma fiscalização da prefeitura e ver se está tendo também o tratamento localizado de esgoto ali como fossa séptica e tudo que possa existir ali naquele espaço que seja dentro da MNT legal. Por quê? Se a gente fazer isso, a gente vai diminuir muitos casos lá na frente de esgoto. Esgoto a ser aberto, esses problemas que a gente tem hoje e futuramente diminuir. Então, queria até reforçar essa sugestão que existiu lá atrás, naquela última conversa com a Sabesp e pedir para vocês que realmente leve isso como uma possibilidade de estar fazendo algo nesse sentido. Obrigado. Pode, por favor. Acho que é muito pertinente o vereador colocou essa questão da fiscalização no caso onde é atendido por fossa, para ver se realmente está sendo, se tem uma fossa adequada conforme a norma. Agora, no caso, quando é ligado no sistema coletivo, a Sabesp só acata a ligação de água, isso mais recente, antes não era assim. Só acata a ligação se tiver também a ligação de esgoto. Porque antigamente fazia de água, depois ficava de esgoto, acabava não ligando. Hoje não, para acatar a ligação tem que ter também a ligação de esgoto junto. Aí, com relação ao valor, o valor do repasse dos 4%, hoje está em torno de 390 mil por ano. É lógico que vai aumentando as ligações, ano a ano, esse valor vai aumentando. Presidente, só para uma questão para a municipalidade, é sabido também que muitos locais são dotados de rede de esgotamento sanitário, mas as residências não o fazem. nós temos aqui no centro urbano da cidade. Então, a prefeitura tem que atuar firme nesse sentido, porque o mais difícil que é a rede já existe. Mas, infelizmente, não sei por qual motivo, muitas residências não ligam. E aí, existe uma lei municipal que possibilita da vigilância sanitária notificar e autuar até que o proprietário do estabelecimento faça essa ligação. Porque não é possível a gente ainda, num lugar que é dotado de rede, as residências não fazerem ligação. Mas isso, infelizmente, acontece no município. Então, solicitar uma atuação forte da prefeitura nesse sentido, para que a gente também possa eliminar água em galeria de água esgoto em galeria de água pluvial, que é isso que acontece hoje, inclusive no centro da cidade, e esgotamento sanitário em rios, nascentes, etc., mesmo lugar que é dotado. Aí não é uma questão da sabência, é uma questão mesmo da prefeitura notificar e multar se não for atendido. Obrigado. O vereador Alex pediu, deve ser nesse mesmo segmento, ele já fala e responde todos, pode ser? Presidente, aproveitando aqui a fala do Caio, seria importante nós elaborar ou ver com o prefeito um projeto de lei para isso. Ligou a água, ligou o esgoto, ligar mesmo, já ligar, a Sabesp já tem essa liberação para estar ligando, porque a gente fica aqui brigando para ligar a água, ligando para arrumar esgoto para as pessoas, chega lá e não liga. Então seria muito importante fazer isso, você pegar, fazer um projeto de lei, não sei, fazer alguma coisa que possa estar a Sabesp, quando levar o esgoto, já ligar mesmo, não ficar esperando a pessoa pedir, não sei o que, porque se está ligando porque teve o pedido. Então seria importante isso aí. Senão a gente vai estar enxugando o gelo aqui, fazendo aquele serviço, aquele investimento no bairro, aquele investimento para as pessoas e não estar ligando. eu falo isso no esgoto porque a água geralmente as pessoas ligam. Obrigado. Só mais uma colocação rapidinha, gostaria também, já que está falando de ligação, agora que recordei, foi feito lá no Barra do Miguel Russo, uma grande estrutura também lá para levar água, que por enquanto ainda não está funcionando. E qual é o prazo de quando realmente vai estar funcionando com o pleno atendimento? Essa seria a minha pergunta final. Obrigado. Só respondendo a questão do esgoto, não respondendo não, complementando a informação, a gente tem muita dificuldade então com essa questão, porque realmente é feito um investimento, como o caso do Vila Moraes, 2 milhões de investimentos para fazer o afastamento do esgoto e interligar no sistema de tratamento. E até hoje, foi inaugurado no final do ano, até hoje só tem 4 ligações. Então como que você vai fazer esse investimento? Ele é calculado para ser amortizado até o final do contrato. Então há uma previsão do número de ligações a ser atendidas. Só que essa besta não tem como forçar o cliente a ligar. A gente não tem esse poder. Se ela não pedir a ligação, a gente não pode cobrar, infelizmente. Mas está lá, o serviço está disponível na porta e o cliente não pede a ligação. Isso realmente tem que ser feito através da vigilância sanitária. É por isso que eu falei que nós poderíamos ver junto com a casa ou o prefeito para fazer isso. Então tem que aplicar a lei. Se tem a lei já, o Caio está falando para mim que tem a lei, se tem a lei eu tenho que aplicar. Então a prefeitura está falhando nessa parte. Pode, por favor. Só para encerrar só para encerrar a minha parte aqui. É legal essa conversa que estamos tendo aqui hoje. Vocês estão apontando e juntos nós viemos aqui hoje para mostrar também que nós estamos aqui para somar junto a vocês e a gente sentar e com certeza montar esse projeto junto da Sabesp. E só para encerrar no adeno da fiscalização, também estamos vendo essa parte porque como vocês sabem a gente está com fiscalização muito reduzida. Então nós temos vários caminhos que temos que fazer a parte de fiscalização que é o essencial. Então nessa parte também estamos focados em resolver. Para quê? Resolver na parte de fiscalização resolve outras tantas coisas que vêm junto a vocês. Está bom? Então estou aqui em nome do prefeito também da Secretaria de Obras estamos aqui para ajudar o que vocês precisarem. Está bom? Obrigado. A gente agradece. Com relação ao Miguel Russo a gente estava fazendo a implantação em parceria com a prefeitura no final do ano passado então já foram feitos 6 km de adutora mais ou menos e uns 4 km de rede de distribuição lá no bairro. E está faltando ainda mais uns 7 km de rede e um booster. Aí nessa semana o Eder esteve lá no bairro junto com o prefeito e o prefeito já sinalizou que vai retomar essas obras como estava sendo feito na gestão anterior o material já está disponível então acho que logo já está retomando essas obras para ver se a gente consegue até o final desse semestre ver se consegue concluir. Ótimo Perguntei aqui também ao Maurício ele já me passou os dados aqui caso venha a existir o fundo ele falou que o valor é algo aproximado de 390 mil reais que viria para esse fundo para o município e se tratando de saneamento básico e tudo mais é bem pouco valor mas ajuda as obras pontuais vamos dizer aí que se o município conseguir elencar um bairro por mês vai ter algo próximo de 33 mil 35 mil para investir no saneamento por parte do município o município fazendo esse gerenciamento e tudo mais e a gente sabe que o que nós podemos pensar também uma vez isso acontecendo nós temos as possibilidades de criar as parcerias de fazer em sistema de mutirão de envolver a sociedade como um todo também para poder ajudar então é muito importante foi uma questão levantada aqui pelo vereador Caio muito importante parabéns e é isso mesmo nós temos que caminhar nesse sentido começa-se com 390 mil anos isso daqui pode se dobrar isso daqui vai depender da gente porque tem inúmeras ações que podemos fazer para que aumente essa arrecadação nesse fundo e é importante a participação direta da população com o governo isso daqui vai possibilitar temos eu sei que a discussão aqui vai longe eu tenho mais 4 5 coisas para perguntar mas avançou a hora vou dar aí mais 10 minutos para a gente finalizar e fiquem à vontade se mais alguém quiser tirar alguma dúvida quiser perguntar e a gente encerra próximo aí do meio dia eu gostaria de saber da prefeitura inclusive o Diego está aqui desses loteamentos clandestinos estão falando que não é legalizado gostaria de saber como vai ficar com esses loteamentos que as pessoas já estão com casa construída e tudo e estão precisando tanto de energia quanto de água que inclusive eu estou com 5 pessoas me esperando em frente à prefeitura que o Teto tinha comentado com ele eles ainda estão me esperando lá em relação a discutir sobre isso tanto a água quanto a luz bom dia a todos a questão dos loteamentos clandestinos conforme está chegando na demanda para a gente o primeiro processo exclusivo desse sentido a gente está pedindo para um fiscal ver para ver se já tem alguma coisa em andamento tem vários loteamentos tem um loteamento que já foi embargado o pessoal continuou com teimando e fazendo as construções e tem esses novos que estão aparecendo agora então que nem o pessoal da Mila já explanou aqui se o loteamento já é clandestino dificulta um pouco ele vai um pouquinho mais para o final da fila se for desses loteamentos novos para receber as melhorias hoje é impedido tanto a Sabesp fazer melhorias quanto a prefeitura fazer melhorias eu tenho dificuldade nesse loteamento até mesmo de passar as máquinas nas ruas então é uma situação bem delicada então ele vai para o final da fila primeiramente a gente está resolvendo o problema dos loteamentos que na verdade piedade a maioria dos bairros oficialmente são considerados clandestinos pela falta de não ter documentação mas já está sendo regularizado os que são consolidados aqueles que faz muitos anos está tendo toda a infraestrutura e apoio da prefeitura agora esses novos que estão aparecendo que nem esse caso que você estava me passando hoje parece que são cinco famílias então provavelmente é uma coisa muito nova então nesse caso ele vai para o final da fila de regularização sim ele falou que inclusive está na mão de não sei se é advogado não sei de quem está providenciando regularizar você entendeu quando ele vem ele vem com uma proposta de regularização o departamento de obras passa para ele todo o trâmite toda a documentação qual a infraestrutura que precisa porque o loteador quem ganhou o financeiro real quem ganhou quem lucrou com o loteamento ele tem sim que fazer a parte dele de fazer investimento podemos entrar com parceria com a prefeitura ele entra a gente pode entrar com mão de obra alguma coisa se já estiver tramitando regularizando a gente pode fazer uma parceria em alguma coisa para facilitar em termos de parceria mas tem que ter a contrapartida do loteador permite só título de contribuição a lei do reúrb ela só é válida para os loteamentos que antecedem 2016 então aí de 4 de 5 anos para cá ele já não nem consegue encaixar no reúrb não tem como regularizar e é impossível hoje com a legislação atual levar qualquer tipo de melhoria inclusive com a eletro sabésp ou prefeitura então gostaria de saber qual solução a gente vai dar para eles em relação vamos dizer assim a eletro mesmo ligar lá o padrão para eles que as casas estão tudo já construída é complicado a gente falar numa solução para eles só em cima aproveitar a pergunta dele também aí você responde junto foi falado no início aqui sobre uma questão do concurso público para novos fiscais daí que seria importante até para evitar com que as pessoas comprassem os lotes regulares e aí sofrer com isso como o vereador disse tem pessoas que já construíram casa tão estabelecida ali como que ia ficar a situação até para evitar isso futuramente a pessoa precisa do terreno mas não comprar esse tipo de terreno e a prefeitura poder estar orientando mas em relação ao concurso tem previsão para novos fiscais concurso público primeiro esse ano a gente está proibido de abrir qualquer concurso público pela lei 173 então esse ano infelizmente não então a previsão é só para o ano que vem a respeito de como que vai ficar a situação deles com água e luz energia elétrica principalmente infelizmente não tem uma solução porque o que acontece senão a gente vai ter que ficar criando lei atrás de lei a lei foi até 2016 todos os loteamentos até 2016 consolidados até 2016 está sendo tratado para ser regularizado depois foi aberto esse não sei quando mas vamos lá que foi aberto ele em 2017 senão a gente vai ter que ficar revivendo criando lei para regularizar problemas específicos o nosso problema hoje de fiscal acho que há muitos anos a prefeitura estava com um fiscal só de setor de obras estamos agora previsto o concurso mas somente para o ano que vem talvez eu vá fugir um pouco do tema mas aqui foi falado sobre a obrigatoriedade de quem loteou fazer toda essa rede de esgoto e de água agora que a gente está na iminência de expansão das redes quando a rede chegar nesse loteamento como que vai fazer a Sabesp porque chegou ali vai fazer no loteamento clandestino ou vai parar onde é o loteamento e vão e vai obrigar que os donos dos terrenos ou quem loteou faça no caso quando é loteamento irregular se ele estiver sendo regularizado pela prefeitura ou pelo proprietário porque às vezes a prefeitura faz a regularização porque às vezes quem começou o parcelamento às vezes já morreu por exemplo ou por outro motivo e aí a prefeitura é obrigada a entrar com uma ação de regresso contra quem parcelou então tem algumas formas aí da prefeitura regularizar ou mesmo o loteador se for o loteador ele vai procurar a Sabesp e a gente vai emitir uma diretriz como é feito com loteamento novos e ele vai fazer aquilo que ele devia ter feito lá atrás antes de vender os lotes se a prefeitura é da mesma forma mas como a Sabesp presta tem um contrato com a prefeitura aí nesse caso entra no plano municipal de saneamento a gente faz a previsão de atender aquele loteamento em determinado ano quando ele vai ser regularizado e isso entra no estudo de viabilidade econômica do município então todo investimento que é feito no município ele tem que ser amortizado até o final do contrato de forma que quando terminar o contrato da Sabesp com o município a prefeitura não tem que indenizar nada a Sabesp todos os ativos que a Sabesp opera são da prefeitura terminou o contrato a Sabesp entrega o sistema a prefeitura provavelmente vai licitar pode vir alguma empresa operar e não tem que indenizar nada então tem que ter esse estudo de viabilidade econômica por isso que a gente tem que fazer um trabalho em conjunto porque as vezes a gente está falando mas vai atender tal bairro tal bairro tal bairro a gente quer atender tudo mas dentro da possibilidade de viabilidade de atendimento por isso que a gente volta naquela questão o esgoto por que não vai fazer esgoto coletivo porque é inviável então vamos ver outra solução a água é mais barata é mais fácil então cabe dentro do contrato então sempre tem que ir nessa linha de discussão só para contribuir acho que facilita o entendimento um andamento de um empreendimento normal o que que acontece ele faz todos os trâmites quando a prefeitura vai dar licença para ele de instalação ele calciona o valor da obra ou seja um empreendimento de 200 250 lotes ele vai ter um valor de investimento de obra aproximadamente de 3 milhões 2 milhões e meio ele pega o número de lotes avaliado equivalente a esse valor passa em escritura pública para o nome da prefeitura se ele cumprir todas as exigências fizer o asfalto água luz energia tudo o que é necessário a prefeitura devolve isso para ele do contrário se ele parar no meio tem lógico os desacordos que podem acontecer a prefeitura está com essa garantia ou seja ela faz a infraestrutura e ela comercializa o terreno e volta esse dinheiro para o caixa da prefeitura essa é a grande diferença de quem vende clandestino ele larga lá uma rua que na maioria das vezes não atende nem a largura necessária e deixa todo esse passivo para nós sem a prefeitura ter o mínimo de possibilidade de investir e tirar esse investimento com a comercialização de lotes naquele local a minha dúvida na verdade é quanto ao clandestino vamos pensar o seguinte vou tentar exemplificar o saneamento básico vai ser estendido para o bairro X a hora que chegar no loteamento clandestino enquanto não regularizar esse loteamento se não tiver acordo se o loteador morreu se os proprietários não quiserem pagar não tem acordo esse loteamento vai ser vai ser estendido a rede de esgoto para ele para passar por ele atravessar ele ou vai ficar um buraco ali ou isso vai barrar a expansão para aquela região por conta desse desse pedaço que está irregular entendeu essa minha dúvida porque qual é minha preocupação a hora que chegar a expansão num bairro num loteamento clandestino travar a obra travar a obra e o bairro ter que ficar esperando por conta desse bairro deixa eu ver se eu entendi você está falando assim tem um bairro depois de um loteamento clandestino e precisa passar por ele para chegar nesse outro bairro que está previsto a expansão a rua apesar do loteamento ser clandestino a rua é pública isso é isso aí se não puder passar pelo meio deles se não puder nenhuma daquelas ruas é uma rua pública posso dar um exemplo se tiver que passar no meio desse loteamento tem a possibilidade de desapropriar e passar a rede e não atender ele vai atender o bairro próximo presidente por ordem mas se as pessoas que morar nesse loteamento clandestino e eles querem pagar vamos dizer que todos não tem condições mas aqueles que tem a condição de querer pagar seu imposto pagar a infraestrutura que está fazendo tem condições através através da criação de uma associação de moradores de bairro que se torna jurídico cria-se um CNPJ da associação e ela pode assumir o custo dessas obras porque essas pessoas que estão esperando mesmo aí eles querem pagar ele quer pagar imposto ele quer pagar tudo para ter sua luz para ter sua água é que na verdade ele já fez um investimento ali ele já tem a casa já tem um patrimônio primeiro passo eu já vou falar porque eu vivo isso todos os dias orientação primeira coisa tem que denunciar o contrato tem que achar quem vendeu se não achar quem vendeu tem que criar uma associação e aí sim construir em parceria com prefeitura Sabesp Electro né porque existe o empreendimento por lei eu sei da boa intenção eu sei que lá tem crianças tem família mas se a prefeitura ou a Sabesp fizer eles viram réu presidente um minuto só o mau empreendedor senhor Maurício é o agressor ele chega na ilegalidade vendendo algo enganando aquela pessoa mais humilde e esse agressor ele só traz problema para o município daí ele vem até a prefeitura ele é um produtor de lixo ele que é a água da Sabesp ele que é a implantação da da Electro toda na ilegalidade então tem que ser denunciado tem que a fiscalização em cima porque é um agressor e uma falta de respeito com quem então tem que estar bem atento daí então totalmente como o nosso presidente já comentou não pode acontecer obrigado presidente ótimo eu acho que a reunião foi ótima e já deu meio dia eu peço perdão se alguém não conseguiu esclarecer todas as dúvidas mas nós vamos ter mais se vocês quiserem se reunir entre nós vereadores também falar elencar alguns assuntos né é a gente está aí para isso agradecer imensamente Maurício conheço sei da agenda de quem está à frente uma superintendência agradecer pelo carinho de imediato atender o nosso pedido estar aqui né junto com a sua equipe o Éder Adriano né eu preciso dar meu testemunho eu tenho muito apreço pela Sabesp eu gosto muito da Sabesp eu sei que deixa muito a desejar alguma vez até na rua da minha casa mas eu acompanhei inúmeros outros municípios que fizeram que quiseram trocar a Sabesp por algum outro tipo de autarquia o grande problema que teve e muitos deles que desfizeram com a Sabesp tiveram que voltar atrás tiveram que voltar atrás pelos problemas que o município teve então certamente uma empresa que está aqui com nós há muitos anos tem aqui funcionário piedadenses né pessoas que conhecem que sabem da necessidade que conhecem onde está um tubo que conhecem onde captar água e assim por diante com todas essas com todas essas facilidades né de conhecimento que eles têm já tem a dificuldade de tocar o nosso sistema porque piedade é completamente atípico né morro sobe aqui desce ali tem muito bombeamento tem um monte de coisa e está aí né o contrato da Sabesp ele vai até 2044 2014 né 30 anos 2044 e nós temos que ter o que com a Sabesp até 2044 diálogo elas estão por direito no contrato e nós temos a necessidade do município então isso que eu fiz eu pretendo fazer mais vezes se vocês me permitirem sempre que a gente tiver um acúmulo de situações que se trata Sabesp a gente ter essa liberdade de procurar vocês e levar os vereadores né as propostas as demandas dos vereadores por quê porque o vereador é aquele na situação que está o baiano hoje tem cinco famílias que tem criança alguma vez pessoas doentes e ele vem vem no vereador não menosprezando nenhum poder mas o vereador é o mais próximo da população obrigado mesmo pelo carinho agradecer todos os vereadores que aqui estão agradecer a equipe da prefeitura vice-prefeito Deus abençoe que Deus dê um bom retorno para vocês e a casa também está sempre de portas abertas obrigado obrigado